A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 29 a 37 Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou O povo ficou admirado quando viu os mudos falarem, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando E glorificaram o Deus de Israel Jesus chamou seus discípulos e disse Tenho compaixão da multidão porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho Os discípulos disseram, onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete pães e alguns peixinhos E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão Depois pegou os sete pães e os peixes Deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E encheram sete cestos com os pedaços que sobraram Caríssimo irmão, caríssima irmã Nessa semana nós vemos o início do advento Como a presença de Jesus se destina a tantas pessoas Nesses dias vimos a cura do empregado de um pagão E esse pagão é que pede a Jesus E agora nós vemos a imensa multidão que se aproxima dele Todo mundo com fome, todos sofridos E ele realiza a multiplicação de pães Assim como realiza a cura de todas aquelas pessoas Nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus Que desceu a terra e veio a este mundo para todos Ele não quer que ninguém se perca E pede aos discípulos como pediu a aqueles daquele período Mas pede também a nós que tenhamos a necessária atenção A todas as situações humanas As mais delicadas e difíceis que possam existir E tendo esta atenção às pessoas Dar um jeito de levá-las até Jesus Porque ele é capaz de multiplicar tudo aquilo Que nós colocamos à sua disposição É palavra de vida eterna Então vamos ao passo a passo E até a próxima Obrigado.